Eu quero entrar no santuário pra te louvar Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar Roda-me aos primas, Roda-me aos primas E o coração, arranca a vaidade Ensina-me a amar, Roda-me aos primas Ensina-me a amar, declara agora Senhor, já posso entrar Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar Teu sangue me lava, teu sangue me lava Teu fogo me queima, teu fogo me queima Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar Encontre seus braços Senhor, canta Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar